Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais aquele racha, mais um daqueles rachas das atrizes maiores de 18. Eu sei que vocês gostam e o YouTube não falou nada, ninguém falou nada, então vamos pro vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje é Alan Rods contra René Grasset. René Grasset tem dois carros, viu rapaziada? O primeiro saiu no último racha, que foi o Mustang, e agora o segundo, que é o SLS aqui, o Azulzão, beleza? Eu acho que o racha vai ser muito bom, Alan Rods, Alan, Alan, Alana Rodsta, como é que é o nome? Vou mostrar pra vocês as duas aqui, ó. Lana, Lana. É Lana, Lana Rodsta, aqui ó, essa daqui é a Lana, beleza? Lana Rodsta, ó, essa daqui que é a menina, beleza? Tranquilo, suave, a René Grasset, todo mundo já sabe do último vídeo, daquele modelo, né? Essa daqui, daquele modelo, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Vamos lá então, né rapaziada? Estamos aqui, a branca é a da Lana Rodsta, 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 é isso mesmo, e a SLS é da René Grasset. Vamos ver o que vai dar, mano? Eu acho que vai dar um... Eita, bater vai pagar, hein? Eita, bichinha. Bater vai pagar, hein, bração. Muito lag, meu Deus. Muito lag, mano. V8 Biturbo contra... Eu esqueci o que é SLS, é, Muttley? É V8 também, não é? Ó, desde que eu vou explicar um... Ó, SLS, a que tem no jogo é a 2012, a que ela tem na vida real é a 2016. Ah, tá. A do jogo é um V8 de 6.2... 6.2 litros de 571 cavalos. Certo. E a 2016, que é igual a dela, é um V8 de 5.5 Biturbo... Nossa! De 557 cavalos. 557 cavalos? Mas assim, eu acho que não vai dar muita coisa, não. Então essa daqui é aspirada, é isso? É a 2012 aspirada. Entendi. Enquanto a E-63 é biturbo, né? Biturbo. É, mano. Sei não, mas é que a E-63... É, ó. A E-63 é um pouco mais pesada, mano. Então eu acho que vai se equilibrar bastante aí, tá ligado? Luiz, vamos fazer o seguinte então. Aquilo tudo, hein? Primeiro, comenta aqui embaixo qual dos carros você teria... Entendeu? Né, Luiz? Eu não lembro se eu esteja também. É, Luiz, qual dos carros você teria, Luiz? Ah, eu ia de E-63, mano. Mais conforto. É, não, mas se fosse pra levar a dona junto? Ah, ia SLS, né? SLS? É. Agora, pra sair de família... Entendi. E você, Mötley? Morreu. Não, se fosse pra levar a dona junto, eu ia de E-63. Você ia de E-63? Ah, beleza. E você, deixa nos comentários aí, vamos lá. Olhinho azul, doido. Ah, olhinho azul. Conta aí, Mötley, conta aí. Um, dois, três. E tu, Mötley? Não falou pra nós, só o que eu ia. Eu, eu não ia de nada, eu ia de Sra. Soft. Né, meu amor? Ela tá aqui do meu lado, tá ligado? Ela, e aí? Que isso, mano? Que isso? Oi? Que isso, meu amor? Que isso? Que isso, meu avô? Que isso, meu avô? Que isso? Mais leve. Ô, louco. Mas eu arranquei o Biturbão, fez a diferença na arrancada. Depois eu fiquei, foi falando, mano. Aqui, quando eu tô no traçando, ela também, demora pra transformar. Ih, mano. Joguei a sétima agora, Luiz. Agora eu pego. Joguei a sétima agora também. É impressão. O meu, a minha tá com os rodão. Ela é da V8, filho. É, mas ela é assim já, ela tá já. Ela já tem uns rodão assim, já? Ah, a René gostazinho de modificar a carga. Ih, só faltou foi o braço, hein? Só faltou foi o braço. Ah, mas não era até a curva? Não era até a curva? Só faltou o braço, hein? Vamos ver, vamos. Chega aí, chega aí. Vamos mais uma. Vamos mais uma, que é isso aí. É que o Vasco tá cansado, Michael. Não, teve um comentário no último vídeo que o cara falou assim, eu conheço Mia Khalifa como a palma da minha mão. Você entendeu? Você entendeu a ideia? Ai, velho, vai rir demais nessa piada de duplo sentido. Sério, é um zé. Aê. Parou aí? Conta aí, Matley, de novo. Matley. Um, dois, três. É que o meu esporte tá meio ruim, sua mãe. Agora você não pega, não, Neil. Agora você não pega, não. Pega, não. A Lana Rhodes aqui, meu filho, cabulosa. Como é que você fala? Como é que você fala? Eu rio, eu sorri. Eu rachei os piscos. Eu rachei os piscos. Eu rachei os piscos. Ô, você tá pegando um vaca, hein, roubado. Eu não tô, não. Eu tô querendo sair do vaca. Não tem espaço. Fecha ainda não, cara. Uai, eu tô contigo aqui, mano. Passando pelos carros. Que que é isso aí? Você me fechou, bicho. Não fechei não, bicho. Tá doido, é? O cara não me dá espaço, cara. Meu Deus. Um a um, é isso? É, um a um. Mas eu acho que na sumida você não sobe, você não aguenta, não. Aqui, ó. Valendo. Valendo racha, ó. Aqui, chega aí, Luiz. Aqui, ó. Valendo racha, chega aí. Frenão, calma lá. Frenão, é? Só tem motor isso aí, é? Só tem motor essa bomba. Ah, entendi. Chega aí, chega aí. Eu ia falar um bagulho, mas não sei se pode não, doido. Não, pode não. Tá doido, tá doido mesmo da linha de entrada. É, é. Tá valendo aqui até lá no rotatório. Vai lá, conta aí, mano. Não posso parar? Um, dois, três. Agora eu não deixei cortar não, negão. Agora eu não deixei cortar não. Mas aqui não tá fora não, velho. Tá doido. Aqui vai, mas que vai, que cano, fi. Ó o interior disso, mano. Ó o interior disso, rapaziada. Esse carro aqui é... Será que busca, mano? Eu acho que não busca, não. Não. Não vende 75. 267 eu tava ali. É, mano. Ó. Eu vou falar uma verdade pra vocês. Convenhamos aqui que a SLS, ela... Eu acho que a SLS, ela... Ela é melhor. Ela é melhor. Assim, de potência e tal. Essa daqui é biturbo, mas aquela ali tem muito mais aerodinâmica. E é muito mais leve, tá ligado? Eu acho que assim. Mas vamos ver tunado. E tunado, você acha que você se garante aí com a renegracia? Eu acho que você não se garante com a renegracia não, Luizão. Tá ligado que o pai é piloto, né, cara? Você não entendeu o duplo sentido, né? Eu acho que você não se garante com a renegracia não. Ah, mano, é só fazer vídeo e voltando lá. Aí você fala assim, Luiz, eu faço duas viagens. Tá ligado, né? Não tem problema, né? Tem problema nenhum, não. Tem não, né? O importante... Duas, três, quatro... Quatro, caçambada pra tudo quanto é lado. Ó, controle... Motor... Espera aí, pera aí. Motor e controle de tração original, tá? Fala aí. Opa, controle de tração? Não, controle de tração não, meu Deus do céu. É tração e motor original. Motor e tração original. É que eu tô meio bugado, gente. Eu tô prestando atenção no que eu falo, que a minha senhora Soft está aqui do meu lado, banhando pra mim. Ai, mano. Ô, Srs. Ô, 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 ô. Ô, Marcos. Marcos, já vi um vídeo de alguma? Já vi um vídeo de alguma? Ou não? Não. 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 Não? Esse não não vou me confiar assim não em, Marcos. Tô falando sério. Eu tô falando sério. A da Mia Khalifa eu já vi. Vou falar pra vocês que eu já fui solteiro, já fui adolescente. Né? Não, mas na época que eu era adolescente, a Mia Khalifa tinha a mesma idade que eu. Né? Porque ela até... Pô, velho. Como assim, mano? Porque ela é de 93, mano. Ela é de 93. Caramba. É da minha idade. É, mãe. Eu tô falando, se ela é de 93, como é que eu vi a ela? Eu tenho 10 anos que eu tô contigo. Essa matemática não bate. Enquanto tava com a sua filha, hein, doido? Hã? Caramba, velho. Não, sério. Seríssimo. Mas quantos anos tem a ter esse cara aí? Hã? Ah, é, deve ser. Ela fez... Ela, se eu não me engano, é uma das atrizes, das ex-atrizes, né? Mais famosas, eu acho que... Ela não gosta, Eduardo. Hã? Não gosta do carro, né? É, mas ela não... Ela não gosta, mas... Mas é que é, né, minha querida? Agora que a merda já tá feita, você vai... Vai chorar pelo leite derramado. Eu acho que ela é mais famosa aqui no Brasil. Hã? Eu acho que ela é mais famosa aqui no Brasil do que lá fora. É. Essa daqui, ó. Essa daqui que eu tô tornando o carro, eu não vi ainda. Se eu vi, eu não prestei atenção no nome, tá ligado? Porque... Eu não sei, mas vocês, quando fazem esse tipo de coisa, vocês vão lá prestar atenção no nome da mulher. É, eu não... Eu não... Eu não presta atenção no nome da mulher, tá ligado? Não, mas não, mas ela é... Ela é top, hein, Marcos? Ela é melhor que a minha, tá? É, Dan. Que essa daqui é melhor que a minha? Tu já viu. É, papo 10. Tu já viu, Marcos. Algum dia, tu já viu. Algum dia? Você se ganha? Ô, mano, que papo, hein, é esse, velho? Caralho. Papo de adolescente de... É, cara. É, ó, eu botei um pneu aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu botei um pneu aqui, que eu nem sei que pneu que é esse. Não, pneu de corrida. É, pneu de corrida. Isso aí. E agora, vai dar quem? Vai dar René Gracie ou Lana Holtz? Lana Holtz? Holtz. A zóinha azul do Muttley. A zóinha azul do Muttley. Muttley gosta de um zóinha azul, gente. Eu desconfio que ele entende. Hã? Eu desconfio que ele entende. É por isso que ele é apaixonado comigo. Pra quem não sabe, meu olho é verde, tá? É. É, cara. É. Rombado. A mesma coisa que eu vejo nela, né, no Mike? Porque o Mike me manda foto. Obrigada. E eu mando foto, é? Tá doido, é? Tu me mandou foto? É, mano. Tá doidão, é? Que conversa é essa, rapaz? Fred ficar sabendo dessas paradas aí, ó. Vai matar nós aí, ó. Talarico, sou talarico, não. Vamos lá. Conta aí, Muttley, vai. Um, dois, três. Agora você perdeu, negão. Agora, ixi. Nossa senhora. Vem que vem. Agora é que parado mesmo. Hã? Agora tracionou, filho. Tracionou? Tracionou? 320 só? 320, quase. 320 quanto? 70, 80. Que isso? Que isso? Você tá de sacanagem com o MyFace? Hã? 400. Que isso? Sai do meu vácuo. Não tô no vácuo, não. Tá, não. Ô, gente. Tava no meu vácuo ou não tava? Aí, ó. Perdeu. Nossa senhora. Ó. 1x0 do Nadem. A última agora. A última agora. Pô, vocês foram muito rápido. Não doeu nem um minuto rápido. É, o Racha foi. Ele é 4x4. Aqui tem arrancadona bruta. E aqui, Valencio, eu tô conto que a SLS tem motor na frente. Então a traseira dela é muito leve, velho. Muito leve. Para aí, para aí, para aí. A EMA3 também. Mas ele é 4x4, mano. Que loucura é isso, Luiz? Conta aí, conta aí. 1, 2, 3. Nossa senhora, Luiz. Mas vai longe, mano. Vai longe. Ela começa a tracionar de quarta. De quarta? Ixi, de quarta que eu já passei dos 300. Ela é linda aqui. 300 e quanto? Tá subindo? Eu tenho que ter mais pressão. 360. Faltou sem braço, né? Faltou sem braço, né? O bote te fechou, velho. O bote te fechou? Você botou pressão no bot e jogou mais um minuto. Ah, eu botei pressão no bot. Mano, e aí? O que vocês acharam? Deixa aí o like se vocês gostaram. Deixa aí os próximos episódios das Astrizes Maiores de 18 aqui, beleza? É nóis. Vou ficando nessa. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Fiquem com Deus.